7h34, um falso policial foi preso na região dos mercados centrais de Aracaju, na farda, duas patentes, olha só rapaz, tenente Monteiro e capitão Monteiro, opa, peraí autoridade, ele estaria extorquindo o feirante do centro da capital que fizeram a denúncia e chamaram a polícia, que negócio que é esse? Que autoridade é essa? O caso foi parar na terceira delegacia, balança aí ó! Preste bem atenção nessa história, homem é preso com farda da polícia, ele se passava por oficial, agora detalhe, de um lado capitão Monteiro, do outro tenente Monteiro, a polícia recebeu informação que esse homem estava no mercado central cobrando dinheiro das pessoas, estava no barzinho, parou e começou a pedir dinheiro, a polícia então chegou até o local e deu voz de prisão, e ele? Ele foi trazido pra cá ó, terceira delegacia, central de flagrantes, bairro Santos Dumont, e vamos tentar ouvir o homem agora Aqui, aqui é o oficial que foi preso, o senhor é tenente Monteiro? Só enquadra aqui, o senhor é tenente Monteiro? Não, eu não sou tenente, agora, não sou também capitão, não sou nada Mas a gente observa aqui que tem tenente Monteiro e aqui capitão Monteiro O senhor é oficial da polícia militar? Não, senhor E por que o senhor está com essa farda? Eu não sei nada, eu não sei nem como eu estou aqui Eu me trato psiquiatra, São José Eu não sei o que estou aqui, só vou falar com o delegado Só fala com o delegado? É Quando o senhor estava estoquindo as pessoas no mercado, é verdade? Não Não, não? É livre, isso nunca aconteceu Por que o senhor está preso? Eu não sei, botaram essa algema aqui, eu estou preso, eu tenho que esperar o delegado Qual o nome do senhor? Monteiro De que? Deu a melhor de estocar ninguém, eu não sou disso, não Como o nome completo do senhor? José Carlos Monteiro do Santo Quantos anos o senhor é o Monteiro? 42 anos Quer dizer que o senhor não é polícia militar? Não, eu não sou, eu não sei Por que o senhor está com essa farda? Eu não sei, talvez eu não sou bandido, não Não é oficial também? Não Eu vou, eu estou preso, eu vou responder Mas o senhor foi preso por quê? Eu quero entender, o senhor foi preso por quê? Eu não sei O delegado de polícia não pôde conversar com a nossa equipe de reportagem Porque estava em outra ocorrência Mas informações passadas por um policial É que esse homem possivelmente tem transtornos mentais A polícia vai investigar o caso Enquanto isso, parabéns para a polícia militar Que foi até o local checar a informação Que havia um oficial da PM Ou um suposto oficial da PM Cobrando dinheiro das pessoas E também de parabéns aos policiais civis Que estão aqui, de prontidão A serviço da sociedade Porque quando o fato acontece A notícia aparece Com a imagem de Fábio Guarani Diretor da Central de Flagrantes Marcos Couto Não tem erro, Marquinhos Você viu ali? É louco Agora, é uma coisa muito séria Transtorno mental não é para se brincar Agora, na hora de extorquir O comerciante é esperto Estou aqui fantasiado Agora, para extorquir o pessoal Aí sim é esperto 7h38, entramos em contato com a assessoria de comunicação Da Secretaria de Segurança Pública E sobre este caso A Secretaria informa que o cidadão Aparenta ter perturbação mental Com isso não se brinca não Perturbação mental Mas enfim Será feito um termo de ocorrência Circunstanciado pelo uso da farda Da nossa gloriosa Polícia Militar Uma falta de respeito tremenda Após esse procedimento Ele assina um documento Se comprometendo a comparecer em juízo Em juízo E depois será liberado Te contar um negócio